Hoje de manhã, aqui em Francisco Beltrão, na Cidade Norte, foi inaugurado o novo espaço do CRAS, que é Atendimento de Assistência Social da Prefeitura. 30% das famílias atendidas em Francisco Beltrão, que são no total 1.500, são da Cidade Norte. O espaço é amplo, ficou muito bonito estive lá e amanhã teremos isso no Jornal de Beltrão. Mas eu gostaria de destacar um detalhe importante que o prefeito Kleber Fontana disse, que em outubro será inaugurado o Centro de Saúde, onde era o antigo 24 Horas. Quero destacar isso porque é uma promessa de campanha e a gente, que sempre gosta de cobrar dos políticos que o que eles prometem em campanha, eles se esforcem para cumprir, temos uma oportunidade nesse sentido. Parece que o Centro de Saúde vai ser bom, pelo menos acreditando nas declarações do prefeito. Acho mais uma conquista para a Cidade Norte e acho que Francisco Beltrão está de parabéns. durante a semana terá reportagens também sobre isso no Jornal de Beltrão.